Gêmeo! Minhas bruxas vão falar com você! Pra quem quer consulta particular comigo, clica no link aqui da minha bio. Você, meu amor, precisa de mais agilidade, de mais rapidez. E eu vejo você em cima do muro em relação a alguma situação que você tem que decidir, que você tem que tomar pé, direcionar tua vida nessa situação. Bom, aqui pede, aqui fala sobre descanso. Fala sobre também, fala sobre várias coisas. Passado, descanso, como anda tua mente. Sobre você voltar no passado. Mas mais do que isso, ela fala sobre reflexionar, tá? Tudo na vida precisa se ter equilíbrio. Apesar da espiritualidade estar te pedindo, vá mais agilidade, tá? E equilibra as tuas ações e as tuas emoções. Que vai dar muito certo. Essa é a junção perfeita. Perfeita, porém, não fica voltando no passado, tá? Pra ficar com aquela saudade intensa, profunda, aquela dor que machuca. Não! O passado tem que servir de aprendizado. A gente não tá lá mais. A gente tá aqui. E estaremos no futuro. O futuro é agora. Futuro. Toda vez que eu falar futuro, é futuro. Ó, futuro. Futuro. Entende? Tem comemorações pra você. Tem celebração. Tem muita coisa boa pra te acontecer. Se você equilibrar essa emoção e essa ação. Tem muita coisa boa pra te acontecer. 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 Tem muita coisa boa pra te acontecer.